A edição da Baixa Porto Alegre deste ano tem um participante especial, veio de Lamê correr a prova e é padre de profissão. Hoje esteve 7 horas em cima de uma moto, amanhã regressa à paróquia para dar missa. É uma das provas mais importantes a nível nacional. A Baixa de Porto Alegre reúne carros e motos, um espetáculo com largas dezenas de participantes. Mas entre todos, um é especial. A ideia é levar Jesus aos outros. Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida, e eu não troco a minha vida por nada este mundo, sobretudo viver para Jesus e quer levar isso aos outros. Pois é, é mesmo um padre. Veio da Diocese de Lamego, tem 33 anos, adora as motas, e apesar de não ser promessa, vai correr esta prova, porque antes de ser padre, antes do seminário, participou por duas vezes e nunca conseguiu chegar ao final. Entrei duas vezes no Porto Alegre, depois nunca consegui acabar por problemas mecânicos e por furos. Uma vez furei duas vezes, outra vez tive problemas na mota, e então tinha ficado com esta encarteira. Um dia vou fazer mais uma vez o Porto Alegre para acabar. E pronto, tive que esperar 10 anos ou mais, para a idosa, tive um seminário, o ordenado padre, etc, etc, e agora chegou o dia. E o dia começou logo com uma missa rápida para alguns companheiros de prova, e depois o padre fez-se à estrada, como os outros. O padre Duarte hoje faz 7, 8 horas de moto, e amanhã o dia também já está bem preenchido. Amanhã tenho três missas e duas precisões. Ou seja, hoje não pode haver caia da generada desse. Não, 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 amanhã as paróquias estão à minha espera, e pronto, vai ser bom. Tenho que ir. Então, que venha lá essa contagem final para a partida. Bom, e já agora, sou padre, uma boa prova. E que Deus o acompanhe. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.